Olá povo feliz, tudo bem com vocês? Estamos aqui na BR-381, este aqui é o município de Jaguaraçu, estamos nos aproximando do posto da PRF e vou levar vocês a rodar uns 12, aqui no Waze está marcando 12 quilômetros. Vamos rodar esses 12 quilômetros, mostrando para vocês, nesse dia de hoje, um sábado, 11 de maio de 2024, agora 9 horas e 56 minutos, temperatura 30 graus, então é um sábado com a manhã, até interessante, está confortável. Então nós vamos percorrer esses 12 quilômetros, enquanto vocês vão vendo o movimento da estrada, vocês já notam que o movimento é intenso, Mas é comum, nas manhãs de sábado, as rodovias estaduais, federais, ter um movimento maior Pessoas vindo, às vezes, passar o final de semana na cidade mais próxima, caminhoneiros rodando na parte da manhã para que tenham descanso na parte da tarde Então é um movimento intenso, atenção também, precisa estar bem alinhado com o que a gente vê na estrada A BR-381, nesse trecho aqui, que pode ser chamado de lote 2, que compreende de Belo Oriente até aqui em Jaguaraçu Recebeu, está recebendo uma revitalização, temos até dito em vídeos, ah herói, temos até dito em vídeos aéreos Temos comentado sobre esse trabalho de revitalização nesse período agora, que está seco, então as empresas aproveitam para fazer Olha, ponte sobre o Ribeirão da Onça Grande, que está logo à frente, então nós temos feito vídeos também aéreos desse local Vocês podem conferir em nossa página Ou terminou os trabalhos aqui, sobre a ponte Ribeirão-Onça Grande Ou não estão trabalhando no sábado Mas parece que terminaram as obras sim Nesse pedaço aqui, a empresa LCM Que está conduzindo as obras A placa informando as distâncias Aí vocês notam Que a sinalização Horizontal Vocês notam bem As faixas, né? Elas foram pintadas recentemente Que aliás, eu deixo uma dica aqui Para o DENIT Caso alguém O Júnior, por exemplo, ele assiste os nossos vídeos E ele é um grande intermediário Que informa Alguma irregularidade, alguma sugestão Ele informa ao DENIT E caso, Júnior, você esteja vendo Esse vídeo A sugestão que eu deixo É que tenha um cronograma De sempre, todas as vezes Em que as faixas Essas faixas horizontais Elas ficam Mais fosca Que o DENIT Tenha um plano De revitalização Dessas faixas Porque durante a noite Com chuva Fica impossível Aliás, fica muito difícil A gente poder fazer a viagem Com segurança Quando essas faixas Elas estão foscas Então mesmo naquele ponto De ultrapassagem Você não sabe A informação Que lhe dá mais segurança Para fazer A ultrapassagem Aqui vocês notam No Waze Que tem uma faixa pontilhada A nossa esquerda É que esse trecho Ele já estava pronto Porém não havia sido liberado Ainda Quando a chuva Do ano de 2022 Fez com que Colapsasse o talude Mais acima E antes de liberar Ela foi interditada Para que vocês tenham Uma ideia Então continuo ainda Utilizando esse Local Essa pista Pista simples Mão dupla Aqui Do lote Três Que iniciou um pouco Mais atrás Logo após A ponte Sobre o Ribeirão Da Onça Grande Então é onde É onde é o lote Três O lote dois De serra Naquele ponto Inicia aqui Aqui é o local Que a LCM Está fazendo também Uma obra Porque Aeroson Está chegando aqui Na pista Já para vocês terem ideia E provavelmente Vão liberar Esse trecho aqui Quando entrarem Com equipamentos Mais pesados Para continuidade Da obra Opa Aí vocês estão vendo Os equipamentos A LCM Ela Ela venceu A licitação Anteriormente O exército Que estava fazendo Fez parte Dessa Melhoria Esse piso Asfalto Ele foi Revitalizado Foi utilizado O asfalto Novo Esqueci até o nome Aqui agora Então foi feita Também A pintura Das faixas Aqui A direita O sítio Do nosso amigo Cleberson O sítio Fazenda do Porto Desde 2000 Inclusive Você pode Agendar Para passar O final de semana Grupos Parece que tem Uma capacidade Para 200 pessoas Aí você pode Fazer contato Com o Cleberson Aqui a ponte Sobre Ribeirão Onsinha Que É um local Complicado Também Viu pessoal Ponte estreita Não cabe Dois veículos Mas você Também encontra Na nossa página Vídeos Falando sobre Este local É É É É C-B-U-Q Concreto Betuminoso Usinado A quente Aqui o quilômetro 288 É O C-B-U-Q Que foi aplicado Naquele trecho Que eu disse Para vocês Que foi revitalizado Pelo exército Segundo batalhão Ferroviário De Araguari Nesse caso Eu já mando Um forte abraço Ao comandante Romualdo Esteve presente Aqui no período Então abraçando O capitão Romualdo Estamos abraçando Todos os outros Comandante Romualdo Estamos abraçando Todos os outros Integrantes Da Da equipe Tá Fizemos amizade Com Uma galera Grande É Isto Aí Aqui chegando O próximo Aos túneis Piracicaba A pista Quando iniciar As obras Duplicação Vai passar Nesse ponto Aí Olha Terá que ser Feito o trabalho Aqui nesse ponto À esquerda Até esqueci Nós não estamos Com Com drone E aqui também Era um local Que era Vocês Podem também Acompanhar no vídeo Era um local Complicado Então Foi feito A galeria Porque a água Passava sobre o asfalto Deteriorava Então Opa Esse pedacinho Aqui tá ruim Tá Aqui a pista Antiga Da BR381 E entrando agora No túnel Piracicaba Sentido Belo Horizonte A iluminação Agora É através Da Semig Há dois meses Atrás Utilizava-se Os Geradores A diesel E agora Energia Da Semig Passando aqui Agora Sobre a ponte O rio Piracicaba Está aqui Abaixo Esse trecho Aqui Ele foi Inaugurado Em outubro Novembro Novembro De 2022 E Vejam bem Adianta Muito A viagem Está faltando 5,4 Km Para chegarmos No destino Final Caso você goste Do vídeo Deixe um Joginho Se você Não é inscrito Se inscreva Em nossa página Deixe também O seu comentário No nosso canal Você encontra Principalmente Obras De revitalização E construção De rodovias Rodovias Estadual Estaduais E rodovia federal No caso A BR-381 Enquanto Enquanto Vocês vão Vendo Ah sim Deixa eu Agradecer Alguns Dos nossos Inscritos Primeiramente Agradeço A todos Vocês Que assistem Os vídeos E também O senhor Robinson Marques O Adão Martins O Marcão Do canal Marcão No Estadão Agradeço Os parceiros Do grupo O Juan Do canal Flyshow O Vanderlei Amorim Do canal Drone Do Vale O Kaiser Do canal Kaiser Hobby O Marcos Vlog Mineiro Parceiro Também Ferreira Oliver Drone É o Evandro E são Nossos parceiros Então vamos lá É Vanderlei Juan Evandro Marcos Marcão E Kaiser Então agradeço Todos esses Amigos Que estão Sempre assistindo E prestigiando O Nosso Vídeo Um tema Aqui o Quebra-mola Tá bem ruim Aqui que vai ser Construído Pessoal O retorno Quando Estiver Quando estiver Valendo O início Quando iniciar As obras De duplicação Que esse Lote 3 Ele será Duplicado Tá Lote 3 Então O retorno Será ali Porque o O outro Retorno Está lá No trevo Que entra Para Antônio Dias Que aliás É que nós Já estamos No município De Antônio Dias Tá Então Faltando Agora 3.3 Km Para o Destino Final Outro Tema Que eu Quero Nessa resenha Compartilhar Com vocês É sobre A BR 262 Em que No ano De 2022 A cidade Abre Campo Foi interditado A rodovia E contratado A empresa Para fazer Um trabalho De recuperação Lá do trecho Então As obras Tiveram início E o que acontece O que foi feito Desmoronou Era Uma Uma Placa São placas Atirantadas Então Ela perdeu A força E perdeu O serviço Aqui A empresa Chegando aqui No complexo Severo Aqui a empresa Brasil Tá fazendo A obra Também De recuperação Do atrinca Que está mais Abaixo Tá Mas Sinalizando O assunto BR 262 Então A PF Ela descobriu Irregularidades Na obra E a União Teve um prejuízo De 7 milhões De reais Porque não Foi concluído A obra Desta cortina Atirantada Em abre campo Na BR 262 Funcionando Hoje Como Um desvio Um desvio Em breve Em breve Eu estarei Fazendo um vídeo Para relembrar A todos Sobre Este Desmoronamento Sobre A interrupção Da BR 262 Este Que nós chamamos Este trecho Chamamos Complexo Severo Ele tem em torno De 3 Quilômetros E foi liberado Em outubro De 2022 E podem crer Esses Pontos Em que foram Liberados A duplicação Adianta bem A viagem Para quem está Deslocando Para Belo Horizonte Como é Este caso Tá Então Nós estamos Chegando No destino final Estaremos Fazendo vídeos Sobre Este trecho Em breve Vocês poderão Estar vendo Estes vídeos Também Ou se já viram Eu não sei Qual o vídeo Que vai chegar Primeiro Mas de qualquer Maneira A gente fica Muito agradecido Aqui não teve Jeito Permaneceu Pista simples Mão dupla E foi Em outubro De 2022 Que foi Liberado Estes Três Quilômetros Aqui mais A frente É o ponto Que eu quero Mostrar Para vocês Muito Obrigado A todos Um forte Abraço E no mais Tudo de Bão Para vocês Tchau 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 Tchau